No vídeo de hoje, vou demonstrar o retrato de uma criança do começo ao fim. Fique comigo e vamos desenhar juntos! Olá, pessoal! Eu sou a Ingrid. Sejam muito bem-vindos ao canal! Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Vou deixar um card aqui no canto com um link. Antes de colocar o lápis no papel, é muito importante estudar a sua referência. Observar onde estão as áreas de luz e sombra e os meios tons. Isso facilita muito quando começamos a fazer o sombreamento. E se você é iniciante no desenho e não sabe como fazer o sombreamento, eu fiz dois vídeos onde abordo os temas iniciais. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Para esse desenho, eu usei um papel branco de 180 gramas e lápis grafite em várias graduações. A lista completa dos materiais e os links estão na descrição do vídeo. Eu gosto de começar o desenho pelos olhos. Depois eu faço a pele, o cabelo e finalizo tudo. Quando fazemos trabalhos assim, é imprescindível o uso de uma folha de apoio para a mão. A mão da gente tem olhos naturais, que além de manchar a folha, quando passamos o grafite por cima de uma dessas manchas, ela fica com uma textura diferente do resto do trabalho. E é muito difícil de apagar. Quanto ao olho, eu uso o 8B para as partes mais escuras e o 6B para as partes mais claras da íris. Esse olho é escuro e está refletindo o ambiente ao redor da criança. Então, nós não temos textura da íris aqui. Apenas os reflexos do ambiente e áreas escuras. Eu vou trabalhando os reflexos e escurecendo aos poucos. Os reflexos desse olho, na maioria, também não são brancos. Eles têm um tom mais escuro. Depois que eu termino a íris, passo para a parte branca do olho. Como eu sempre digo, a parte branca do olho nunca é totalmente branca. Ela tem sombras da pálpebra superior e também a sombra da própria forma do olho, que é estérica. Aqui no canal, tem um vídeo onde explico mais sobre como funciona a luz e sombra e como sombrear uma estera. O link está na descrição do vídeo. Para as pálpebras, eu fiz uma base com o lápis F. Depois, fui trabalhando o volume com o lápis 2B e usei o 6B nas áreas mais escuras. O segredo aqui é trabalhar bem as transições entre as áreas escuras e claras, fazendo um degradê bem suave. Eu terminei o olho esquerdo e coloquei os cílios. Porém, por alguma razão, o programa não conseguia ler esse vídeo e ficou perdido. Mas eu vou fazer o outro olho também. E é praticamente a mesma coisa. Eu já havia feito a base desse olho com o lápis F. Então, com o lápis 2B, vou marcando as sombras e as áreas de degradê. Uso o lápis 6B para marcar a dobra da pálpebra e volto com o lápis 2B para escurecer um pouco. Uso o F sobre toda a área para ficar mais uniforme. Depois, faço a pálpebra inferior, definindo um pouco mais o canto do olho e acrescentando volume à pálpebra. Eu passei uma camada leve de lápis F por todo o rosto, fazendo a base da pele. Mas eu vou trabalhar muito mais na pele ainda. Eu uso o lápis 6B para fazer os cílios. É importante reforçar que os cílios não são todos do mesmo tamanho e não estão todos na mesma direção. Conforme vocês podem notar aqui, comecei fazendo os cílios pequenos para baixo e os outros estão para cima. Tem uns mais curtos e outros mais longos. Nessa hora, precisa prestar bastante atenção à referência. Não é preciso reproduzir cada fio de cílio. Porém, eles têm que passar o mesmo aspecto da referência. Eu trabalho mais um pouco na área ao redor do olho, mas isso não é o olho finalizado. Eu vou voltar nele mais algumas vezes antes do final do desenho para ajustar os tons. Eu começo a trabalhar a sobrancelha, marco os fios mais claros com o 2B. Depois, eu venho com o 6B para os mais escuros. E reforço no final as áreas escuras da sobrancelha com o 8B. Depois, eu suavizo as áreas ao redor da sobrancelha com um componete. E começo a fazer as áreas ao redor do olho, alternando entre o lápis 2B e F. Trabalho o lado esquerdo do olho e suavizo com um lenço de papel. A seguir, eu passo para o nariz. Eu marco as áreas e começo a definir o volume. Dessa maneira que abordo o desenho, eu trabalho no todo. Tem horas que o desenho parece meio estranho, muito marcado, e com algumas áreas escuras demais e outras claras demais. E às vezes, dá um aspecto manchado. Mas você tem que confiar no seu processo. É só continuar trabalhando que tudo vai fazer sentido no final. Eu chamo essa fase da fase feia do trabalho. É nessa fase que muitos desenhistas iniciantes, infelizmente, acabam desistindo do desenho, achando que tem algo errado, quando na verdade, apenas precisa trabalhar mais no desenho. A seguir, eu passo para a pele do rosto, definindo mais as áreas de luz e sombra. Vou alternando entre os lápis 2B e F para fazer os detalhes. E também uso o lenço de papel e o cotonete para ir suavizando algumas áreas. E também uso o lenço de papel e o cotonete. A boca, eu começo com uma camada de 2B uniforme por toda ela, porque o lábio dessa criança está bem escuro. Quando desenhamos retratos onde as pessoas estão de frente, com uma iluminação comum, o lábio superior geralmente é mais escuro. Porque devido ao formato dos lábios, o lábio superior fica na sombra. É claro que isso não é uma regra e você tem sempre que observar a sua referência, porque a luz ou o ângulo de uma foto podem mudar e o efeito será diferente. Depois que termino a camada inicial, eu suavizo com um cotonete e com o lápis 6B faço os sucos da boca e a área mais escura entre os lábios. Aqui eu marco só os sucos mais destacados. O restante eu vou terminar depois. Eu passo para o pescoço e trabalho a sombra dessa região e a camiseta da criança. Essa é uma área bem desfocada e acho que fica bem legal na composição. Agora eu começo o cabelo. E apesar de parecer pouco cabelo na foto, o fato de ter vários caixinhos para todos os lados exige bastante atenção na hora de fazer para não ficar com o aspecto de descabelado. Uso o 6B na maior parte do cabelo e o 8B nas áreas mais escuras. Para os fios mais claros, que estão sobrepostos em diferentes direções, usei a lapiseira 03. Também usei uma lapiseira 2.0 para escurecer muitas partes do cabelo. Na parte superior, do lado esquerdo do cabelo, tem uma grande área que está muito iluminada. Eu faço uma camada com o lápis F, suavizo com um lenço de papel e trabalho os fios mais claros com o 2B. Devido à iluminação, o desenho parece muito mais claro do que está na verdade, especialmente o cabelo. Vou inclinar um pouco mais a prancheta para vocês verem o quanto esse desenho já está escuro. O que nos leva a um ponto muito importante, o contraste. Num desenho realista, o contraste correto é fundamental, ou seja, as suas áreas claras devem estar claras o suficiente e as escuras devem estar escuras o suficiente. E isso a gente consegue colocando os valores corretos nos lugares corretos. Por isso, é importante usar aquela tabelinha de valores que eu ensinei no vídeo da escala de valores. Eu vou deixar o link na descrição. Eu faço o lado direito do cabelo e a orelha direita, que tem uma boa parte desfocada. Depois, escureço mais algumas áreas da pele, sempre prestando atenção ao contraste e suavizando as transições. Agora, faço o plano de fundo. Esse plano de fundo é bem rápido e sem segredos. Na parte mais escura, fiz duas camadas com o 2B e passei o 6B em algumas áreas que eram mais escuras. Com o cotonete, suavizei toda essa área escura ao redor da orelha e aproveitando o grafite que já estava no cotonete, apliquei nas áreas entre os cachos do cabelo. Defini algumas mechas do cabelo com o lápis 6B e a ponta da orelha com o 2B. Usando o lenço de papel com o grafite que já estava nele, fiz o restante das sombras no plano de fundo. Agora, eu começo os ajustes finais no desenho. Sempre de olho na referência, vou escurecendo as áreas que precisam e finalizando as partes. e finalizando as partes. Vocês podem ver que volto a áreas que eu já havia feito antes, como o nariz, por exemplo, para finalizar. e finalizando as partes. também finalizo o cabelo e a área de luz no alto da cabeça. volto a trabalhar na pele. E nesse ponto, eu uso um pincel para suavizar. Termino a boca, fazendo os sulcos com a lapiseira 03, os pontos de luz com a borracha limpa tipos e suavizo com lenço de papel. Faço mais alguns detalhes no rosto, suavizando alguns pontos e fazendo áreas de luz com a borracha limpa tipos. Suavizo o restante com lenço de papel e está pronto! No vídeo de hoje, demonstrei um retrato do começo ao fim e abordamos os principais pontos para fazer um desenho realista. Espero que tenha ajudado vocês a compreender mais sobre técnicas com grafite. E se esse vídeo te ajudou, deixe um gostei e se inscreva no canal. Lembre-se que para evoluir no desenho, é preciso praticar. Tire um tempo essa semana para praticar o que aprendeu hoje. Bons desenhos e vejo vocês no próximo vídeo! Quer ver mais conteúdos como esse? Considere fazer uma doação no COFAI. Fazendo uma doação única, você me ajuda a produzir mais conteúdos para o canal. O link está na descrição. Vou deixar um outro vídeo, que é o retrato de um cão, para vocês assistirem. Clique no vídeo e vejo vocês lá!